Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, já se inscreve, clica no sininho porque isso é muito importante E mano, me segue em todas as redes sociais, principalmente no meu Instagram e no meu Facebook Lá eu faço live todos os dias, se demorou, o link tá aí na descrição E rapaziada, é o seguinte, mano, notícias e mais notícias Então, se você gosta de notícias aqui no canal, já deixa aquele like pra nós Porque é o seguinte, mano, vai lançar um novo mapa no Fortnite, mano, sim, sim, sim Simplesmente, dia 16, teve o lançamento da skin Iconic, Iconic, não sei como é que fala direito o nome Mas basicamente é a skin que foi feita em parceria com a Samsung Lembra que você conseguiu o Galaxy com o Samsung Note 9? Então, você vai conseguir uma skin do Iconic, que é basicamente uma skin de um ninja Que pra isso você precisa do novo celular da Samsung Que é o Samsung Note 10 ou Samsung S10, eu não sei qual é o modelo pra ser exato Mas é o novo celular da Samsung que saiu E mano, pra ter esse lançamento dessa skin Vai ter um modo aonde simplesmente o ninja vai tá jogando Então, eu acho que logo logo isso vai ser implantado no nosso querido Fortnite Onde a gente vai poder experimentar esse modo novo Onde vai ser um modo chamado Detonation Onde basicamente, mano, vai funcionar da seguinte forma Vão ter duas... dois objetivos Na verdade, exatamente, dois objetivos onde você tem que destruir duas bombas Que já no caso tão implantadas É mais ou menos parecido com o CSGO Onde você tem que armar e defusar a bomba Provavelmente vão ser dois times onde um vai atacar e o outro vai defender Mas as bombas já vão tá plantadas Então basicamente você vai ter que destruir a bomba E o outro vai ter que proteger Eu não sei se você vai renascer, não sei muito bem Mas o Fortnite fez um mapa totalmente novo Pra esse modo de jogo Que eu acredito que essa semana Que você está vendo esse vídeo A partir do dia 17 aí Vamos ver se tudo der certo Se o Fortnite não adiar Vai sair Então, mano, bem da hora Porque eu acho que eu nunca vi o Fortnite fazer isso Um mapa pra um modo Eu acredito que vai ser muito divertido E eu fico até pensando em algumas coisas, mano Pensou no Battle Royale Tipo, 50 vs 50 Plantando a bomba Não sei, mano É umas coisas que eu fico pensando Além de que a skin que tá sendo lançada, a Iconic É muito show, muito bonita Eu queria bastante Mas acho que é meio difícil conseguir um celular daquele Até porque ele é bem caro Acabou de sair Mas o mapa, mano, tá bem show Inclusive tá até aparecendo umas imagens aí de fundo Onde mais ou menos vocês podem ver o que tá rolando O que tá acontecendo E eu tô muito ansioso pra poder testar Muito ansioso pra poder jogar esse novo modo Vai ter vídeo mostrando ele Mas é isso, mano Essa é mais uma notícia que eu tenho pra vocês Então agora, mano, fica com uma gameplay aí Onde a gente só deu balita Demo bala E, mano, fica com a gameplay Acompanha até o final Que tá muito show Demorou? Demorou? Rádio, Ravaíia Oi, já? Tô cerrado Ravaíia Ô, o parceiro falou com isso aí, ó O Guilherme Breno Oi Depois você vai fazer a missão de vasculhar baú Que baú? Nas selvas, aqui, ó Não sei se eu tenho ela pra fazer Tem, aqui tá aparecendo Ajuda a Jumbo Então me ajuda Segura Beleza Me ajuda Segura O cara tá com arma aqui, Guilherme Me ajuda, Guizinho O cara tá me seguindo com arma, Gui Guizinho, me ajuda aqui, Guizinho Me ajuda Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo suas costas Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Nossa senhora Abaixa a live aí, Gui Abaixa aí a televisão E só escuta a gente pelo microfone, Guilherme Abaixa o volume do liquidificador E escuta a gente pela geladeira Dá 6 a 12 pra mim aí Thank you, bro Thank you, man Thank you, thank you Thank you for the itens Eu tenho fogueira Duas aqui Ô, Gui Abaixa aí, mano Senão vai ficar dando retorno Só colocar fogueira Vem pra cá, vem pra cá Preciso curar Quem que morreu? O Gui O Gui O Gui É Ah, não Mano, eu vou buscar o Coisa ali, tá O quê? Um mapa Vocês querem ir comigo? Calma aí, calma aí Eu erguei ainda Esse aqui não caiu direto não, tá Eu matei outro aqui Finalizei Tá vindo lá atrás de balão, ó Aqui, ó Aqui, ó Morto Vamos Vamos Aonde você querem ir Vem, vem, vem Tá lá, ó S.O S.O Então marca pro Pro Gui, 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 gui Eu não consigo marcar Só segue eu Eu tiro esse negócio Eu uso o botão do meio pra outra coisa Tem cara ali em fontes? Tem Eu vou buscar esse baú aqui Tão atirando em mim Bem aqui, ó Abre aí pra nós Isso aqui é meu Ah Peguei duas Scars Não, não, pega Tem duas Ah Pega aí, mano Ah Eu botei esse Vira aqui É, gui, infelizmente Eu vou ter que te mutar Cara aqui, cara Tá tocando a maior A música da cabritinha ali Gui, coloca Clicar pra falar, mano Aonde, joão? Lá onde eu marquei, lá Nossa, a bala veio Passou lambisgonhando Imagina que maravilha Jogaram bagulhinho Nossa Puxa Motinha aqui, ó Cê não viu? Foi pra fontes Nossas costas Essa motinha foi Tô ligeiro com os caras da motinha Os caras da motinha aqui É, 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 é É, 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 é! Os caras da motinha aqui, Jão Ah, eu tô com outros aqui Tô indo aí. Preciso de ajuda, mano. Urgente, velho. Me protege. Tô atirando neles. Tem cara comigo aqui. Mano, tem esse cara e outro aqui comigo, velho. Tô sem vida. Tô indo aí com você. Tem que f***ar isso aqui. O outro aqui tá miado. Derruba. O outro tá lá atrás, mano. Tô descendo. Matei. O de lá de trás? Não. O daqui da frente. O que é o de trás aqui, ó? 36, tá na vida. Matar o Guizinho. Ó, o Gui matou. Ah, o monstro, fi. Brabuncio. Vai, vai. Mexe com o bicho. Mexe com o Guizinho. Pra cê ver o que acontece. Ele é o bicho, fi. É nóis aí, Arthur. Pedrão. Obrigado aí. Guizinho, Guizinho. Guizão, Guizão. Cura. Grubson. Ele arrumou o negócio do barulho dele? Arrumou, arrumou. Eu preciso de shield. Eu também, mano. Não tenho shield nenhum. Esses dois caras que veio no time de mim, quebrou eu as minhas pernas, hein? Ô, Mike. Mike. Oi. Quer me chamar pro Discord, não? Oi? Não quer me chamar pra ir pro Discord, não? É que você tá fazendo muito barulho aí na sua casa. É, eu sei. O meu fone tá zoado. Muito. Eu ia apertar pra falar. Então me ajude a segurar. Ó, o crubão de 50 que eu encontrei. Nossa, pra nós. Tem outro mapa aqui. Vou voar nele. Bora, bora, bora. Quer tomar? Toma aqui. Eu tô com menos vida. Eu vou... Eu pego o vira-vira que eu vim nesse mapa do tesouro. Olha lá. O Guizinho já marcou. Vamos lá. O Guizinho... É o bicho. Tem o SMG azul ali, ó. Dentro dessa casinha. Já tô. Show. Comeram desse jogo. Forte e bright. Nossa, Mike. Olha, deu vontade de comer miojo com batata palha, mano. Nossa, que zoado. Muito fora da face. Delícia. Mas não é vai lá. Eu pego o vira-vira. Vídeo escuro, escudo, vida. Cara, aqui, ó. Estou... Tomei muito, mano. Eu vi. Eu não tenho nem nada pra me curar. Dei 149 em um. Tá morto, tá morto. Guilherme tá lá na treta, João. Tem outro time lá, aparentemente. Boa. O que é isso? Eu tô descendo, Michael Tem alguém subindo aqui Descindo Nossa, isso é doido demais, velho Matei um aqui embaixo Mano, tem muito cara aqui comigo É outro time, velho Se for o mesmo time, é só um Dois que tem aí Tô vazando, mano Eu tô tentando sem escudo Acho que eles vão me seguir, tá? Tá lá pra cima Se curar, tem bandagem aqui, pega aqui Ah, tá lá em cima, sim Tô ficando vendo se ele vai cair aqui Acho que ele tá aqui Tá por aqui Olha ele aqui, ó HS, tá na vida, sem nada de escudo Subiu lá pra cima de novo Tomou muito dano Usou Shazam, usa Vou usar Onde que ele foi? Aqui, ó Não sei Tá indo reto aqui, ó Uhum Vai subir em cima da montanha, aquele baú Se nós dois pular em cima dele A gente mata, cê sabe, né? É que eu tenho 30 de vida, João Matou Ele focou eu Ele foi se curar, mano Calma aí, deixa cê se curar Precisa de globinho? Não, só pra pegar o baú, pega o baú, hein Precisa de um globinho, se tiver Tem um airdrop em fundo, se eu vou lá buscar Acho que ficou loot pra lá, naquele lugar, hein Ficou Nossa, mano, levamos bastante gente uuuuh Se vingamos, Gui Zucca Tem bala de Zucca? Ah não, não precisa não, já tem 13 Achei que a gente ia estar morto ali, hein, mano. Vou me mutar aqui, rapidão. Tô indo embora. A safe tá aqui já. Pegamos o solar já, rapidão, pera aí. A única coisa que falta pra mim é iron. Achou, cara? Achei um airdrop. Podia investir num teclado melhor. Vambora. É nóis e mais dois times, é isso? Não é pior das hipóteses? Tô vivo. Lá, vamo. Pega eu aqui. Tio, esse teclado aqui, mano, ele custa... Não sei nem quanto, velho. Só que pagou é muito caro. 600. 600 pontos no teclado. Só que falaram que eu poderia investir num teclado melhor. É. O cara tá aqui, ó. Eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, cê... Não fui eu que... Cantei nada, não. Ah, jão de ano. Gastei duas balas à toa, velho. Sniper. Lá em cima, tretando. Tem, tem pula? Não. Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Acho que eu pula na... Nossa, os cara tá... No fraga, fraga. Não. É o último? Acho que é o último. Não. Tem mais um. Mais? Aonde tá? Só tô quebrando aqui pra ver se tá por aqui. Mataram a picareta? Não. Quero win. Não, sim. Eu também, mas... Pô. Não sabe? Mas se o cara virado não gira, é. Vou levar double bazuca. Tem mais bazuca aí? Não. Tô de double bazuca. Vou levar um glider. Tô de double bazuca. Ninguém me para. Se achar o cara, me avisa então, mano. Pra nós voar com ele. Se ele for bom, daí eu vou double bazuca. Alright. Seiscentos em dois mil e doze. Seiscentos em dois mil e doze. João, ele é seiscentos em dois mil e doze? Eu saiba, né? Não. Eu saiba, né? Foi... Ah, não sei quanto é que vale. A última vez que eu olhei era isso. Depende de promoção e tal. Você tem um preço normal, né? Eita, bixi gaiada! Não! 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 Du... Será? Acho que não. Nem vem aqui. Tem alguma moita? Peraí, deixa eu ver se ele tá nessa casa aqui. Não! Será que esse moleque tá, mano? Será que ele é moita? Opa, também tira. Ok, em cima da montanha. O bichano tá em cima da montanha de Snipa. E eu não tenho... Eu tenho... Double Bazooka. Achei ele. Sim, ele tá lá. Eu não ia fechar isso aí. Nossa! Nãaaaaa... 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 Eu tenho duas Bazooka. Nãaaaaa... Eu sou um completo inergúmino estercoso. Era ele que tava fazendo essa construção, hein, Maicola? Maicola tá aqui, João. Era ele. Olha o jeito que ele tá construindo. No scope. Vou prender ele na trefe. Ah, ele correu. Eu não tenho arma. Eu só tenho Bazooka. Vou atrás dele. Uuuuuh. Vai ver ele agora. Tô só tentando dar no scope nele. Nossa, foi lá na árvore. Vou matar ele no double Bazooka. Matou. Matou. Você tirou dano dele? Aaaaaa... Qual que ele pegou na trefe? Ah, ele morreu pro gás. Tirou, tirou dano. Morreu pro gás. Tadinho do menino. Nossa, eu peguei 14 kills, mano. Que da hora. Quem acha cara? Uuuuuh... Ba construction"! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri